Nós vamos gravar esse louvor Esse louvor ele conta a minha vida E a vida do Mauro É um louvor que Nós tocavamos no mundo E depois nós nos convertemos Para Jesus e agora nós só toca Para Jesus E esse louvor fala disto Amém? Ouve aí e vai ficar muito bom Eu não me grato Me agradecer Ao meu Senhor Por essa morte que deu O meu coração Eu morro a minha alegria Pois o meu plano Com glória a Deus É vida a bondade Eu sei o poderoso É um grande amor Amor e como é Pobre peccador Cielo de benfeitos Quase amava Que achava direi Sem querer Ma guarda Os anos de mim Você Que me deu agora E a minha agora Que Jesus Que Jesus me fez E eu E eu Me comparto No mundo Para o amor Para o mundo Para o pai de Deus Mas um certo dia Eu fiquei sabendo Que com meus pecados A minha perdão E não aceitei O poderoso O creio Que me deu O desejo Cada coração A minha decidir Aceitar Jesus E a minha vida O do Nada melhor Para o bem azul Que estou preparado Pois para o bem azul Não deixe de passar Mas sem meu Jesus Era muito pior Você Ele é minha doutora Venha ver agora Que Jesus me fez Vira Eu estou Alto do mundo Para o amor No mundo Para o pai de Deus Alto do mundo Para o pai de Deus Vamos também